E cinco pessoas foram presas hoje de manhã, suspeitas de cometer crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A Operação Luz da Infância foi realizada aqui em Curitiba e em outras quatro cidades do Paraná. A polícia também apreendeu materiais com conteúdo pornográfico. No Paraná, as prisões aconteceram em cinco cidades. Curitiba, Maringá, Mandaguari, Paranavaí e Cascavel. No estado, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. São câmeras fotográficas, computadores e várias mídias, salvas em CDs e HDs externos. Os envolvidos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em informações coletadas na internet. São arquivos relacionados a abuso e exploração sexual. Segundo a polícia, os presos são do sexo masculino, jovens e idosos. Uma dessas pessoas foi presa pelo crime somente de armazenar esse tipo de conteúdo, então é uma pena mais leve, de um a quatro anos. Enquanto que o outro sujeito, no momento que houve a abordagem policial, o computador dele estava ligado com o programa que eles utilizam para isso, rodando. Ou seja, ele estava compartilhando esse tipo de arquivo com outras pessoas pela internet. Aí esse sujeito é uma pena mais grave e a ele não cabe fiança. Em Cascavel, o alvo é um homem de 30 anos, engenheiro, detido em flagrante por armazenar e disponibilizar material pornográfico infantil. Na verdade, não há a princípio nenhuma situação de organização criminosa por parte deles, sim, meros usuários desse tipo de programa, que entraram buscando, de fato, material de pedofilia, e lá fizeram o download no momento das buscas, eles estavam armazenando, a razão pela qual foram autuados pelo crime de armazenamento de pedofilia. As informações foram repassadas às polícias civis de cada estado, que já instauraram inquéritos. As buscas foram realizadas simultaneamente no Brasil e na Argentina, e envolveram cerca de mil policiais. Todos os presos vão responder pelo crime de pedofilia. Essa é a terceira fase da operação. A primeira aconteceu em outubro do ano passado, quando mais de 100 pessoas foram presas. Nós vamos analisar com mais calma os vídeos, a fim de identificar se a gente consegue verificar alguma vítima para que o indivíduo que praticou o ato sexual ainda responda por estupro de vulnerável, entre outros crimes.